Essa feira está aqui, agora eu me desculpe. Eu vou me internar naquele centro hospitalar de Niterói, ali no centro de Niterói. CHI. É o quê? CHI. CHI, centro hospitalar de Niterói. E vou fazer uma ablação percutânea de tumor hepático. Isso é, não consigo, aliás não preciso fazer. Eu tenho uma cirurgia que eu costumo fazer, mas estou deixando para frente, que é a hernia. Por conta da cirurgia do bâncreas, eu tenho uma hernia. Eu ando com uma cinta elástica para comprimir. Mas os médicos entenderam que não haveria necessidade de eu fazer, ao mesmo tempo, a cirurgia da hernia. Porque tem que abrir um pouco mais. Esta intervenção, ela será feita com uma, não é exatamente na baroscopia, mas é como se fosse. Faz um furo e o cirurgião vai lá e faz esse tal dessa ablação percutânea de tumor hepático. E aí tem mais aqui, faz uma punção guiada por tomografia computadorizada. Eu me interno, chego lá meio dia, mais ou menos terça-feira. A cirurgia ou a intervenção, o nome que se queira dar, será às boas horas da tarde. E possivelmente estarei liberado na sexta-feira. É diferente daquela cirurgia que eu fiz no bâncreas, que eu fiquei praticamente quase oito dias internado. E ele disse que me dando alta, eu volto à vida normal. Então, eu não posso de forma nenhuma omitir a população. que, graças a Deus, o bâncreas está tudo bem, mas apareceu esse módulo no fígado de um centímetro e aí, com barra de areia. Tá bom? Obrigado, gente querida.